Gravando. Gravando. Então, nesse nosso desenho, que no caso do vídeo do YouTube vai estar lá na capa do vídeo, a gente vai ter sempre na casa 1, no quadrado, digamos assim, que aponta para cima, um mula tricona, ok? O primeiro quadradão da esquerda, o mula tricona é sinra, que é para a súlia, ok? Ok? Logo acima e à direita, o... Vamos pegar aqui, vamos pegar o de baixo. O mula tricona que está aqui é de Júpiter, ok? Então, esse de Júpiter, o mula tricona aqui vai estar em azul, sendo dano, ok? Nesse daqui de cima vai ser vrushaba, atenção, mula tricona de chandra, não é carca, é touro sideral. E com isso a gente vai criar, digamos, aqui vai estar em roxo, certo? Com isso a gente vai criar um polo muito importante, que é o polo que a gente vai chamar de espiritualista. Todos esses daqui vão ter uma relação muito forte de afinidade entre eles. O Surya vai ser amigo do Chandra e do Júpiter. O Júpiter vai ser amigo do Surya e do Chandra. O Chandra vai ser amigo do Surya e do Guru, ok? Esse lado esquerdo vai ser o lado espiritualista. Pode ser esquerdo ou direito, tanto faz. Não tem uma necessidade de simbologia. Pula esse do meio, que é o do Kudya, que em cima vai estar laranja, representando o mexe. E a gente vai para o outro lado, ok? Então, antagônico, digamos assim, oposto ao do Chandra vai estar Buda, ok? E isso vai ser importante porque a gente tem uma certa relação de problemática entre eles, né? O Buda odeia o Chandra, o Chandra ama o Buda. Então, aqui vai ter um verde, claro, sendo o Mula Tricona de Buda, que vai ser Kanya. Mais à direita, a gente vai ter o filho de Surya, certo? Então, a gente, de um lado, tem o filho de Chandra, como sendo o Buda, com o Kanya. E do outro lado, a gente vai ter o filho de Surya com Shani, sendo o Kumba. Então, observa só que interessante. Aqui, em Surya, Sinha é o Mula Tricona e o oposto disso é Kumba. E a gente vai exatamente inverter e vai ser tudo o contrário. E, em caso de a Shani, o Mula Tricona é Kumba e a casa 7 vai ser Sinha. Ele é perfeitamente espelhado. Se você botar um, digamos assim, baixo em cima do outro, fica um mosaico perfeitinho. Então, a gente falou do segundo caso, que é, digamos assim, um quadrado mais de fora da direita. E agora a gente vai no quadrado inferior da direita, que é Shukra. Então, Shukra vai ter a Tula como Mula Tricona. Cuidado para não confundir, tá? Porque o Shukra, ele governa dois Mula Triconas. Ele governa o Tuchandra, que está no superior esquerdo. E ele governa o dele mesmo, que é o do... Como é que é o nome disso? A Tula, que vai ser o de antagonismo entre Brihaspati, o guru dos devas, e Shukra, o guru dos materialistas, dos açores. E ele vai ter uma questão de elementos que é muito importante. Aonde? Esse polo da direita, o polo materialista, se vocês verem pelo jogo de cor, No caso do Buda, as cores que ele vai ser amigo, vai ser verde, azul escuro e rosa. Repara que eu vou falar os nomes iguais. No caso do Shukra, vai ser rosa, azul escuro e verde. E no caso do Shani, vai ser azul escuro, verde e rosa. Ou seja, nesse diagrama, a gente consegue perceber que existe uma afinidade muito forte entre três grafas. Buda, Shani e Shukra vão formar o polo materialista. O que significa o polo materialista? O que você precisa para manter o teu corpo vivo, protegido, relativamente confortável, No sentido de que tem um telhado ali, tem uma roupa, tem uma comida, etc. E que você vai acreditar, em algum grau, que o seu esforço é responsável pelo resultado do que sai. Ok? Então, esses três quadrados da direita, eles formam um polo muito importante. Que é, digamos assim, da nossa, dos elementos de vaio e pretví, para sustentar a nossa vida. Ok? Material. Os três da esquerda, eles vão ter uma capacidade de mostrar como que a gente sustenta o nosso, digamos assim, ser espiritual. E aqui, a princípio, os elementos que vão ter proeminência vai ser a Agni, que no caso do Surya e do Júpiter se manifestam no ascendente, com sinra e com dano. E aí, o Tchandra meio que, digamos assim, foge um pouco a regra, porque ele é pretví, mas, pelo fato dele cair em vrushaba, isso faz com que o outro elemento seja a Agni também, e meio que a conta, em algum grau, fecha. Não fecha perfeitamente. Mas, a gente forma um outro polo que é voltado ao que a gente precisa para ter conhecimento de como se desenvolver espiritualmente. Então, a gente falou, da esquerda, o polo materialista, e da direita, o polo materialista, espiritualista e materialista. Aí, a gente ainda tem dois polos, que agora a gente vai botar o Kudja no centro aqui da história, e fazer o polo de cima e o polo de baixo. Então, o Kudja, ele tem como mulatricona mexa, que é o laranjinha. E isso, de alguma forma, faz com que ele seja um pouco amigo do pessoal do espiritualista, ok? Mas, também tem a questão de que ele fica exaltado no signo de um materialista, então, joga ele um pouco mais para lá. O Kudja, de fato, ele só é, digamos assim, antagônico ao Buda. Então, o Kudja, ele é meio que sem muitas rejeições gerais. Ele só não, digamos assim, lida bem com o Buda. Do ponto de vista desses três, digamos assim, mosaicos de cima, que são de Chandra, Kudja e Buda, Existe uma relação que é importante, que é o quanto que a pessoa consegue se conectar com os sentidos, utilizar os talentos dos sentidos e ter força e energia para se relacionar com eles. E, se vocês forem ver, as relações aqui são muito problemáticas. O Buda, ele detesta o Chandra. O Chandra, ele ama o Buda. O Kudja, ele não gosta do Buda. O Buda, ele, digamos assim, tem uma relação neutra com o Kudja. Ou seja, dentro, digamos assim, do Jyotis, você ser uma pessoa muito pautada pelos seus sentidos, muitas vezes você vai ter problema entre o que você quer, Chandra, entre o que você, de alguma forma, deve fazer ou não, algum grau de discernimento, pelo menos em algum nível, o Buda. E a sua energia vai, digamos assim, estar disponível para um lado ou para o outro, mais para um lado ou mais para o outro. Esse é, digamos assim, um triângulo, né? Esse triângulo superior é um triângulo onde, se você for para aí, ter uma vida muito voltada à satisfação dos sentidos dentro da cultura védica, no geral você vai ter problemas para fechar a conta. Porque esse é um triângulo, um tripé, onde cada um dos pés tem uma altura diferente e você vai ter que arranjar um terreno muito específico para um pé ficar em uma altura, outro pé ficar em outra altura e outro pé ficar em outra altura. É difícil, digamos assim, esse banco ficar em pé. E, por fim, a gente tem esse triângulo de baixo, que é Breháspati na esquerda, Kudja no meio e Chukra na outra ponta, na direita. Esse triângulo ajuda a gente a perceber que, tanto para o desenvolvimento espiritualista, quanto para o desenvolvimento materialista, o Kudja é necessário. Então, aqui o Kudja está colocado no centro porque ele, de fato, não faz parte muito fortemente nem de um polo nem de outro. Ele, de alguma forma, consegue se conectar com os dois, mas ele também tem esse possível de relação entre os de cima, que são Chambri e Buda de um lado e Júpiter, Guru e Breháspati e Chukra no outro. Então, a relação do Nudjot, a relação do Guru, do Breháspati com o Kudja, é uma relação relativamente benéfica, porque, em termos de rashes que eles governam para o Júpiter, ele é amigo do Kudja e o Kudja, ele é amigo do Guru. Mas essa relação com o Chukra é neutro. O Kudja é neutro para o Chukra e o Chukra é neutro para o Kudja. Isso é uma questão muito importante do Jôte, que é diferente da visão ocidental entre o Marte e o Vênus, que, na perspectiva do Jôte, por mais que o Kudja seja um grau de natureza tamás, ou qualquer coisa que seja, para você ter um desenvolvimento espiritual, você não basta ter o conhecimento da prática, você tem que ter a decisão de si mesmo de fazer as coisas que você precisa fazer, que a gente, em português, chama de disciplina. Esse conceito, em português, muitas vezes disciplina envolve uma autoridade fazendo, etc., te obrigando a fazer as coisas. Mas aqui, o Kudja, ele fala assim, eu vou acordar às quatro da manhã todo dia porque eu quero fazer meditação, eu quero fazer yoga, qualquer coisa que seja. No mapa, quanto mais você tem um Kudja, de alguma forma, forte para sustentar o que o Guru, de alguma forma, ensina, mais ele vai virar um Arjuna. Quanto mais esse Kudja, digamos assim, não tem uma boa guiança de um Krishna, um instrutor espiritual, ele fica sendo instruído pelo Drona, ou pelo qualquer coisa que seja, pelo Bhisma, etc., ele vai virar um Duryodhana. Então, assim, a nossa visão ocidental do Marte e do Vênus, é uma visão bem diferente dessa visão do Jyot, porque o Jyot dá muita importância à relação do Kudja como um elemento central de desenvolvimento espiritual. Aí, aqui agora, eu vou colocar algumas marcações de onde são os pontos de exaltação e debilitação de cada um deles, para a gente poder fazer alguns comentários que colorem isso, como eu mandei para vocês no WhatsApp, ou do Parashara, falando de que os lugares onde os Grahas estão exaltados, isso conta como positivo mesmo que esteja nas relações negativas, e a gente vai estender esse argumento também para os lugares onde tem debilitação mesmo que esteja em um lugar positivo, esse lugar positivo não fica só um positivo assim. Vamos às perguntas, por favor. Câmbio. Câmbio.